Novo desafio da Shelly só com lançadores Mano, vocês sabem que eu sou muito fã dos lançadores E hoje eu resolvi fazer o desafio aqui só com eles, cara Não vai ser tão fácil, porque assim, os Brawlers que estão muito fortes, galera Seja... Nossa senhora, já comecei amassando Seja, mano, ali o Buster mesmo, o Chester, tá bom? Alguns outros personagens, outros Esses personagens são bons contra lançador Porque eles não tem pouca vida, né? Os lançadores, vocês sabem que são Brawlers ótimos contra personagens de pouca vida, né? Mas, de qualquer jeito, cara, vou ser bem sincero Eu gosto muito dos lançadores Então, sinceramente, dá pra ganhar mesmo sem usar esses Brawlers quebrados E jogando só com os lançadores, cara Vamos tentar, rapaziada Eu não sei o que vai ter esse desafio, não Mas sem dúvida nenhuma vai ser muito engraçado Porque, cara, lançadores são personagens que a galera costuma menosprezar Mas, na verdade, eles dão o famoso, o famoso aqui, ó Carreguete quando bobeia com eles, velho Rapaziada, sempre que você precisar gemar no Brawl Ou em qualquer outro jogo Não esquece do Rei dos Coins O site parceiro aqui do canal E onde eu compro todos os meus gifts Link na descrição Meu lançador favorito, sem dúvida nenhuma, é o Dynamike Mas eu preciso assumir pra vocês Que, atualmente, o mais chato É o Tic, depois o Grum Depois o Sprout E, por último, vem o Dynamike Mas, cara, isso, ele tá por último, o Dynamike, galera? Porque, assim, os outros lançadores Por exemplo, o Tic, olha lá, não precisa nem planada O poder estrela dele De correr pra vida é muito quebrado O acessório dele, mano De dar mais ataques, né? De dar mais granadas ali por ataque Ou então esse aqui mesmo, mano De você ter um escudinho São acessórios muito fortes, tá bom? Por isso que o Dynamike acaba ficando em último Porém, isso não quer dizer que ele tá ruim, não Quer dizer que os outros, mano Tão muito fortes, tá bom? Por isso que ele acaba ficando Nossa, mano, o primão pulou, meu Aí, beleza, ele faleceu Isso não quer dizer que o Dynamike tá ruim Por isso que ele tá em último, não Isso quer dizer que os outros estão muito fortes Ele tá em último porque, mano O padrão aqui, pra ser considerado um lançador bom, galera Ele tá bem alto, sabe? Os lançadores costumam estar ali em partidas E fazendo a diferença, cara Não é só simplesmente um Brawl ali a mais, não Que o Mortis vai amassar, cara Até Mortis tá tendo dificuldade pra pegar lançadores atualmente É o estilo ali, uma classe de personagens Que, cara, eles estão fortes, tá ligado? Cara, eu amo, se você não gosta de lançadores Recomendo você começar a usar Porque eles estão fazendo uma boa diferença aí nas partidas, rapaziada Opa, pega esse primão aqui, cara O Shelly, não deixa ele escapar, não Beleza, beleza, peguei Agora estamos quase perdendo Oh, boa, beleza A Gelizinha conseguiu levar a Bia O Cabeçola vai explodir O Cabeçola com mais vida também É um negocinho chato, cara Ou seja, todos os lançadores Eles podem não estar quebrados Tipo, ah, um Chester da vida Porque, na verdade, lançadores Sempre vão ter counters naturais Seja um Daryl de Super Um Mortis, tá ligado? Um Edgar Isso é o grande problema Por isso que eles nunca ficam quebrados Mas, cara, forte Eu tenho certeza que se você não gosta Nesse vídeo você vai ver que os lançadores São muito fortes Principalmente Se você souber usar eles do jeito certo Qual o jeito certo? Usando eles Sem ficar vulnerável Sabe? Usando mesmo Pra chatear mesmo, cara Alguns modos de dominar a área Pra mim o Sprout Acaba sendo o melhor, tá bom? Principalmente no Zona Estratégica, cara Assim, em mapas que você precisa dominar a área, galera O Sprout Ele é muito Mas muito chato, tá ligado? Não é pouco não, velho Você botou a parede aqui E pronto Fica seu time inteiro aqui Onde eu tô Imaginando, obviamente Pegando a área Enquanto outro time Nem passar consegue E o mapa que tá aberto agora O Besouros Brigões Mano, cê é louco Esse Sprout É absurdo No Besouros Brigões É tipo o top lançador absurdo Porque ele bota uma parede assim Avançada Ou ele fica dentro da área Atirando em quem tá atrás De uma parede E simplesmente O resto dos seus adversários Não conseguem fazer nada Porque não tem como Passar as paredes E ele ainda tem Três acessórios Que eu não sei porquê Mas quando você tá usando Parece ser bem mais que três, cara Os acessórios do Sprout São absurdos Ó, beleza Trolei a coelha pro irmão Ele achou que eu ia descer E GG Já ganhamos mais uma Ó o Carreguete, galera Se falar que o Sprout Não fez a diferença Nessa partida, mano Tá de sacanagem Agora sim, rapaziada O meu lançador favorito O Dynamike Mano, esse daqui, velho Ele é aquele lançador Que, cara É muito divertido, mano Na moral Mesmo que você não goste Dos lançadores Provavelmente do Dynamike Você gosta Porque o Dynamike É um dos Brawlers Mais divertidos do jogo Claro Além de ser divertido Ele é realmente Muito difícil Então Por isso que ele não é O mais querido De todos os Brawlers, né Porque ele é um personagem Difícil de jogar Mas, cara Falando a verdade Quem gosta Quem joga bem com ele Consegue levar Várias partidas Porque o bicho É muito divertido De jogar E muito forte, cara O Dynamike Só não é o lançador Mais forte Porque ele é muito vulnerável O Mortis ali Meu Deus do céu Não precisa nem falar Esse daqui É outro lançador Que ele entra no caso Dos específicos Sabe Eu não acho que o Barley Seja o tipo de lançador Que funcione em qualquer mapa Tá ligado O Barley Ele é bom ali No Hobbitals Ele até funciona aqui Nesse mapa Do Zona Estratégica Porque ele consegue Segurar uma área Mas eu não acho Que seja nem de longe Um dos melhores Brawlers Do jogo Sabe, cara Assim Nem dos melhores lançadores Porque ele apesar de ser forte O dano dele é muito baixo Sabe Ele precisa ficar batendo Um monte de vezes Pra conseguir realmente Dar um dano em alguém Então é um personagem Um pouco complexo Cara Eu não sou muito fã Do Barley não Por conta principalmente disso Eu acho que lançadores Cara Pra eu gostar mesmo Tem que ser tipo o Daina Sabe Que tem um dano ali Mano Considerável Cara Na moral O Daina Se você jogar bem com ele Ele é um personagem Que tem muito dano Vé Ô caramba Fica aí nessa área aí Que eu vou tentar dar uma chateada Aqui em eles Rapaziada Beleza Ih caramba O primão vai dar de cara com a Jack Opa Opa Jackzinha tentou Vem atrás de nós aqui Ó Beleza Consegui deixar ela lenta Vamos Humilde Boa Conseguimos aqui um double kill Vai primão Pula Isso primão Mitou Beleza Vamos pegar ali Vamos pegar o Gale Bora Bora Beleza Pegamos o Gale Tá bom Tamo dominando aqui as duas áreas Aí os mano vai vindo um teleporte Eita Peguei esse teleporte né cara Ô negocinho insuportável Vé Boa Boa Chesterzão Mitou Chesterzão de Natal Ô Dá um dano Ah mano O Gale ainda conseguiu empurrar nós dois Vé Ô esse teleporte é muito chato Meu Deus do céu Que coisa insuportável Cara Ô beleza Pelo menos esse O Gale também Oxi Usou outro TP Aí não é maluco não De moral esse teleporte dele É o que tava salvando Ele vai e troca de lugar Tem os seus aleatórios Que mano do céu Até no outro time Você sente um pouco de raiva né véi Fala a verdade Ô beleza Consegui passar aqui rapaziada Tá bom Eles vão ter que voltar pra me defender Então nisso a gente já pega muita porcentagem Ô meu Deus de mais 3% E boa véi GG É Como eu falei pra vocês O Barley é o mais Assim que não tem dano Então ele não carrega partidas Se tiver só uma área ali Possivelmente ele teria amassado Esse mapinha aqui É um dos piores Desse desafio Pros lançadores né Mas tudo bem rapaziada Vamos lá Vamos tentar a sorte Vai ser difícil Se nós ganhar essa daqui Meu amigo Aí você vai ter que deixar o like Beleza Pelo menos pra segurar ali Um corredor Pra segurar Um personagem que tem que passar Em um lugar reto Aí o grunzeiro funciona Mas se eu tiver ali Que por exemplo Ih caramba Esse boss vai acertar Ui bichou rapaziada Bichou Bichou um pouquinho aqui pra nós Mocidão Ó vou usar meu acessório Ui Errei cara Não acerei não né mano O bicho já desviou Beleza Opa Acertei Acertei o Stu Aqui complicou pra nós hein rapaziada Aqui complicou um pouquinho Eu vou ter que quebrar ali Beleza Só pra poder né Dar uma ajuda Ah o cara deu super pro Stu mano Cuidado velho Ih ele vai quebrar esse meio Ui beleza Consegui pegar ele a tempo Cuidado rapaziada Mas vocês também estão jogando Na loucura né velho Ó peguei 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 Boa Consegui eliminar ali Eita noizinho Não meteu o autofrango não né velho Cara Esse autofrango foi meio criminoso Oh squeakzinho Nossa senhora Double kill do pai Beleza rapaziada Humilde Ô na moral esse double kill foi muito humilde cara Beleza Amassei aqui também o Buzz Suave Suavidade Ô Buzzinho Você tá buscando né Tá achando que eu nasci ontem Buzzinho Tá achando que eu nasci ontem meu parceiro Atira velho Caramba mano Os caras não atiram Beleza Ô se eu carregar essa partida aqui Nesse mapa De mano De gru Ai não Ai vocês vão ter que me respeitar rapaziada Na moral Voltar lá no cofre É bom que já pega ali nos dois Beleza Ai 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 não Não vai vir ninguém atrás de mim não Ui caramba Passaram rapaziada Passaram Nossa senhora Double kill de novo Ah você é louco mano Na moral família Ô respeito embaixador Mais uma aqui Ali Mano O gru aqui tá amassando Beleza Eu vou pegar aquele estu ali Porque ele é o mais forte deles mano Se ele passar ali Mais forte não Mas se ele passar aqui Ele me chateia muito É o que mais me chateia do time deles Sem dúvida nenhuma É ele Ô beleza Eu tei ali Nossa mano Você é louco rapaziada Na moralzinha mesmo Eu quero um aumento aqui Depois dessa Depois desse amassamento aqui Nessa partida Você não vai ganhar hein véi Mano Você não vai ganhar Eu quero um aumento Falar bem a verdade Opa Beleza Mancidão Vou dar um dano lá no cofre né Que também O amnés de ferro não Todo mundo que conseguir Tem que dar um daninho Rapaziada Ai 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 Sai 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 Beleza Tomou na cuca Boa Jesse Vai pega ele Meu Deus Jesse Que que foi isso mano Demorou um ano pra atacar Ah eles vão passar nós no dano mano Bichô O cara não consegue acertar nenhum estudo Tudo bugado ali O cara não está andando mais Mais travado que tudo O cara não acerta ele Beleza Beleza rapaziada 12% mano É só o Buster Só o Buster não colar no cofre mano Só o Buster não colar Boa rapaziada Gente Conseguimos ganhar na moral Tigru E não ganhamos só não cara Ganhamos amassando tá rapaziada Que fica bem claro velho Vagão extravagante E eu vou com o Brawler Que usaram comigo no aleatório Cara E mano O cara Meu Deus do céu Ele até não jogou mal não Mas é que tique né cara Tique é o que eu falo Lançador O grande problema É que são vulneráveis Então se no seu time Não tiver por exemplo Um Gale Não tiver um personagem Mano Que consegue mesmo segurar Uma Colet Um Surge Aí o lançador Ficar muito ruim Porque né Os caras simplesmente Podem ir pra cima do seu time A hora que eles quiserem E aí claro Vai ser um problema Até Ah mano O Índia quase De batizão de cabeçula Desviou ali do Do trem Beleza Amassou lá A M suave Ó Vou jogar aqui Isso era mansidão galera O lançador você tem que jogar Só na mansidão Só no 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 Ah O louco Batei ali Ou Ou Quase Beleza Mano Na moral O bagulho do tico É você jogar O mais safe possível Tá ligado Cara você fica num lugar Que é impossível Os caras te acertar Porque principalmente De Tiki Você não tem um dano Sim Muito grande Só que o cabeçula Mas claro né O cabeçula Assim não precisa Tá colado Pra conseguir mandar ele Do jeito certo Então o Tiki É um personagem Que quanto mais Recuado você tiver Menos a chance De você acabar Sei lá Dando super Pra outro cara Ou ficando Uma situação Que você não tem Como escapar Tá ligado Ó Ó Emes Ó Emes Fazendo gracinha Sorte que o cabeçula Salvou ela Beleza Sai daqui Mano Olha essa Emes Cara Com 200 de vida Lá em cima Mano Meu Deus Os caras É muito Mano Aleatório Os caras É muito doido Ele simplesmente Sai daqui Ela vai falecer Pro carrinho Vai não Vai não Ela é doida Ela não vai Vai pro carrinho Ela vai pra Sarah Shelly Cara Tem duas opções Ou falecer pro carrinho Ou pra Shelly Adversário Adversário É a melhor opção Beleza Mas se não Aqui ó Vou colar nessa Emes Só pra empurrar ela pra longe E aí Pronto Passando Apesar dos aleatórios Que ter sido pior Que meu Tiki Passando E pra fechar O último mapa do desafio Mano Eu não vou desproach não Rapaziada Eu vou te dar a linha Pra fechar Com o Brawler mais divertido Na minha opinião Dos lançadores Que também Não é ruim nesse mapa Tá bom O grande problema Nesse mapa aqui É que Oh não veio não Achei que tinha vindo Um Edgar no time deles Não Beleza Então cara Então o Daininha vai latar Rapaziada Tá bom O Daininha vai fazer O que vocês nunca viram antes Mano O amassamento supremo Vai ser realizado nessa partida Beleza Quebrei tudo ali Que é pra ele não poder Ficar lá escondido Vamos rapaziada Oh cara Apareceu o Gilzão aqui Ó mano Já vai tomar Beleza Já apareceu tomando Oh rapaz Errei Errei tudo galera Errei tudo Boa Jogou ele Que pressão é de mim Mancidão Nasceu o cu de quebrar Né ô Chester Você acha que eu não sei Oxi Ué Ah ele trocou né Ele trocou Meteu louco Porque não precisava ter Não valia a pena na verdade Ter trocado não Mas trocou Beleza Paralisei ali o Leon Acabei errando ele mano Eu achei que eu ia errar O paralisamento E já joguei do outro lado Beleza Peguei aqui o Leonzão Mano O Daininha tá amassando O grande problema É que nós estamos eliminando Um por vez Aí eles ficam nascendo Eita Esse cara vai vir pra cima de mim Fica vendo mano Eu já vou até jogar um bagulho aqui Ui caramba Ele não veio não Ele tá ali ó Opa rapaziada Mano Vai dar cena isso daqui cara Eu tô sentindo Que as cenas Tá sendo realizadas Rapaziada Ai Falei 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 Uh Realizado o que mano Realizado o que cara Vocês tem o Daininha proper mano Não tá sendo cenas nenhuma realizada Ó beleza Peguei o Gale Mancidão Jogar ali Destruir ele Mancinho Cadê o Leon Cadê o Leon Agora é nosso momento hein véi Mano Agora é nosso momento rapaziada Roubei o presente Tá Quem disse que o lançador Não ia carregar mano Cadê rapaziada Ih eles roubaram também Ô beleza Mas eles roubaram Mas eles não vão trazer não Toma Toma Guelzão na fuça Pra prender Pra prender que não se mexe Com um Daininha mano Um Dainoso não se mexe Beleza Mancidão Cara Agora é só segurar rapaziada É só meu timeco aqui Lançar brava Segurar Ficar manso Que não tem mais o que eles fazerem não mano Ó Leonzão Vai passar Vai passar Leonzão Tá achando quieto Leonzão Tá achando que eu nasci ontem Uh rapaz Ele vai me dar o bote ele aqui Ele vai me dar o bote aqui mano Ele tá aqui ó Ui rapaz Bichou galera Ah bichou mano Não é possível Eu ainda tentei paralisar lá Ó pegou Pegou Beleza Beleza Nossa senhora Abancei Uh rapaziada Vai falar do Daininha Carreguei em dobro mano Carreguei na primeira E ainda carreguei essa aqui Defenderam o presente mano Ah não Ah não Família Vocês tem que respeitar o embaixador Na moral O Daininha ele é muito forte Se você souber usar na hora certa Caros Mano ali tá sem um Um morte Sem um personagem assim Que vá pra cima mesmo Um tanque Então foi suave Gente Desafio concluído Só de lançadores No aleator Rapaziada Fala verdade Merece Aquela de grunzeira E essa aqui de Daininha Mereceu o seu like mano Deixe o like aí Se você gosta desses vídeos De desafios Com browners aleatórios Mais descontraídos Comenta aqui E ó Pra provar pra vocês mano Invictus rapaziada Na moral Invictus de verdade Oito vitórias Zero derrotas Só com lançadores Mano Cadê 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 Oh não Não Aqui não Tô ficando doido Aqui ó Desafio Ave Maria Respeita Respect the fire Valeu família Fui Tchau 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 Tchau